Não sei cantar, não é minha área. Sou Francisco Arado, todo mundo me conhece por Paco. Sou um dos técnicos da equipe técnica Seleção Masculina e sou técnico responsável da Seleção Masculina Adulta. Azul, comida japonesa. Michael Jordan, a medalha do jogo olímpico da juventude com Hugo Calderano. Senhor Augusto, muito bom amigo, um só seria injusto. Mas o Isamos, o Hanasiro, o Hideo, o Kazun. A história da vida de onde eu vim, como eu consegui. De um país com muitas dificuldades e o Brasil e as oportunidades que me deu. Acho que seria a minha história. Minha cidade era muito tradicional, meus primos, todos jogavam e eu fui junto. Guinness, província de Havana, a cidade do interior da Havana. Atleta fora do tênis em mesa. Michael Jordan, Roger Pedro, do tênis. Acho que colocaria basquete e tênis. Me viro, jogo todos, gosto de todos os esportes. Show não esquecido, acho que nunca fui em show. Não assisto a série, não tenho muito tempo. Competir, ganhar coisas especiais para a seleção brasileira. Gosto muito de filmes. Poderoso Cefão poderia ser um bom filme. Eu li muitos livros e gostei muito do Senhor dos Anéis. Não sou muito, escutamos gosto de muita música. Gosto muito da música do Ricardo Arrona, da Guatemala. Acho que a letra é muito boa. Gostaria de chamar as pessoas para acompanhar o tênis em mesa, para acompanhar os jogadores, para praticar o tênis em mesa, independentemente de idade. Estamos em um momento fantástico. Acho que o tênis em mesa está crescendo muito. Merecemos muito mais pegada, muito mais espaço do que estamos pegando. Então acompanhem a seleção brasileira, torçam, se envolvam, se critiquem. Mas respirem o tênis em mesa e praticem o tênis em mesa. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de pingue-pongue. 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 Prazer. Fala galera, nós somos o Atletismo Paralímpico, que hoje a gente vai desafiar o pessoal do tênis de mesa na mini tênis... Fala pessoal, nós somos o Atletismo Paralímpico, que hoje a gente vai desafi... Espera um minuto... Deixa eu só ver... Alô? Não é nada, acho que é esses telemáticos, essas coisas...